Talvez eu não tenha te tratado Tão bem o quanto você merecia Talvez eu não te amei Tantas vezes quanto poderia fazer Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito Eu nunca aproveitei a oportunidade Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Talvez eu não tenha te abraçado Em todas aquelas horas solidárias E acho que nunca te disse Eu sou tão feliz porque você é minha E se eu te fiz Você se sentir em segundo plano Desculpe-me Eu estava cego Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Diga-me 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 Que o seu doce amor Não acabou Diga-me Dê-me Dê-me mais uma chance De mantê-la satisfeita De mantê-la satisfeita Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito Eu nunca aproveitei a oportunidade Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Você sempre esteve em minha mente Talvez eu não tenha te tratado Tão bem o quanto poderia Talvez eu não tenha te amado Tantas vezes quanto poderia fazer Talvez eu não tenha te abraçado Em todos aqueles momentos solitários E acho E acho que nunca te falei Que sou feliz por você ser minha Talvez eu não te tratasse